Salve, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre estudar francês com ou sem gramática. Essa é uma polêmica no mundo dos idiomas. E hoje a gente vai falar aqui, então, se você tem que estudar francês com gramática ou não. E até o final desse vídeo você vai entender qual é o melhor para você. Então, vamos lá. Eu quero começar aqui te explicando um pouquinho sobre a história da ilha secreta da língua francesa. Dai, que história é essa? Eu quero que você imagine aí que você está no Brasil e você pega um barco e você descobre no meio do oceano que existe uma ilha que chama Ilha Secreta Francesa. E você chega lá e lá tem algumas pessoas e essas pessoas só falam francês. Esse é o nome da língua que eles falam, né? Você não sabia até então o que era a língua francesa. E você chega lá e então essas pessoas só ficam falando francês, 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 pra cima e pra baixo. E você fala assim, caramba, eles falam uma coisa que eu não entendo. Então, você pega e faz amizade com as pessoas que moram nessa ilha. Você começa a frequentar essas pessoas, ouvir francês, a língua francesa, todo santo dia. E você aprende a falar a língua desses caras. E aí você começa a observar que quando eles querem falar eu quero comer, eles falam de jeito. Quando eles querem falar nós queremos comer, eles falam de outro jeito. E eles falam de uma maneira muito legal, muito bonita. E você fala assim, caramba, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou documentar tudo isso que eles estão falando, a maneira que eles falam. Eu vou explicar certinho como eles falam. E eu vou escrever um livro sobre isso, vou fazer um livro e vou vender, vou ficar milionário. Aí tá bom, você começa a perceber a maneira que eles falam, a maneira que eles falam quando eles querem falar eu, quando eles querem falar tu, quando eles querem falar eles. E você começa a escrever cada, a descrever a maneira que eles falam. E você cria então o livro chamado Os Segredos da Língua Francesa. A gramática da língua francesa. Bem, você fica rico, você vende esse livro e pronto. Bem, eu te contei essa história aqui pra te explicar um pouquinho como é a gramática. A gramática, gente, só pra explicar aqui pra você. A gramática, pra que ela serve essa bendita gramática? Daí, pra que serve essa bendita gramática? Deixa eu só colocar aqui meu teclado em francês, vamos lá. Daí. Gente, daí não, eu sou a daí, você não é a daí. Bem, a gramática, como você viu aqui nessa história que eu te contei, A gramática, ela serve pra descrever, ela serve pra descrever o que as pessoas falam, como as pessoas falam o idioma, ok? Então, a gramática, ela são regras que explicam a maneira que nós falamos o nosso idioma. Existe a gramática da língua portuguesa, existe a gramática da língua japonesa, da língua inglesa, da língua francesa e assim por diante. Então, a gramática, ela nada mais é que uma descrição da maneira que nós falamos o idioma, ok? E eu tinha até colocado aqui pra que serve, né? Mas vamos lá. E o que acontece? Como que as pessoas, ou que eu e você, nós aprendemos um idioma? E é isso que eu quero que você entenda. Porque agora a gente já sabe que a gramática, ela simplesmente serve pra descrever como que as pessoas falam, tá bom? E, Daí, mas como que as pessoas, elas aprendem um idioma? Bem, vamos pegar o exemplo aqui da língua portuguesa. Como que eu e você, a gente aprendeu a falar português? Lembre-se, bom, talvez você não lembre porque a gente era bebê, né? Mas a gente pode perceber isso se você tem um filho, se você tem alguma criança ao teu redor, você vai perceber isso. Como que a gente aprendeu português quando a gente era criança? Como? Bem, simplesmente, quando você era bebê, desde o dia que você nasceu, os seus pais, os seus avós, os seus tios, os seus primos, ficavam falando com você. E você ficava ali, ouvindo, 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 ouvindo o que eles estavam falando. Você não falava nada ainda, você simplesmente estava rodeado, né, de pessoas que só falavam com você em português, tá bom? E o que aconteceu? Você ficava ouvindo aquilo ali toda hora, tá bom? E durante os primeiros meses da sua vida, você só ficava ouvindo a sua mãe falando Filho, você quer mamar? Filha, você quer mamar? Filha, você quer água? Filho, você quer comidinha? Então você ficava ouvindo aquilo ali toda hora. Então, depois de alguns meses que você ficava ouvindo, você começou a falar as suas primeiras palavras. Você falou mamãe, papai. Aí depois você começou, quando a mamãe perguntava pra você, mamãe, filho, quer água? Você, em vez de falar eu quero água, você falava água. Mamá? Tá bom? Então, você começou a falar algumas palavras e depois de um tempo você começou a formar as suas primeiras frases. Quero ir no banheiro, mas nem frases completas. Metade de frases, tá bom? E, gente, o que eu quero que você entenda é que o tempo passou, você começou a falar bem o português, começou a falar de uma forma totalmente natural, né, como a gente fala aqui, como a gente está conversando aqui agora. Você falar de uma maneira totalmente natural e depois de uns anos, anos, eu digo bem anos e não meses ou dias, né, você começou a ir pra uma escola, a aprender a ler, escrever, aprender a gramática do português, aprender a fazer conta e assim por diante. Mas antes de... preste bem atenção nessa história que eu te contei agora. que antes de você ir lá pra escola, aprender a ler, escrever e a gramática da língua portuguesa, você já falava o português, tá? Então, esse é o processo natural de aprendizagem. Vamos fazer aqui um resumo desse processo natural de aprendizagem. Você estava em um ambiente de imersão, aí depois você ficava, você ficava ouvindo toda hora a língua portuguesa. Aí, depois de um tempo, você começou a falar as suas primeiras, primeiras palavras em português. Opa! Aí, depois, começou a formar algumas frases. E depois, começou a falar português naturalmente. E só depois de alguns anos, vou até colocar um pouquinho mais pra cima isso aqui. Só depois de alguns anos, você foi, aprendeu a ler, escrever a gramática. Gramática da língua portuguesa. Ok? Então, esse aqui, ó, é o processo natural de aprendizagem de um idioma. Isso aqui serve pra qualquer idioma. Se eu pegar uma criança francesa, ela aprendeu desse jeito também o francês. Se eu pegar uma criança inglesa, ela aprendeu desse jeito. E isso acontece com todos nós, comigo e com você. Esse é o processo natural de aprendizagem. Você passa por essas etapas. E o que eu acho engraçado é ver como é feito nas escolas tradicionais de idiomas. Como que é feito nas escolas tradicionais de idiomas? Bem, primeiro que as escolas tradicionais de idiomas, elas não seguem, ou raramente seguem, o processo natural de aprendizagem de idiomas. O que elas fazem? Elas começam, você vai lá na escola, passa lá uma, duas horas na aula, fazendo exercícios... Não, vamos assim, você passa lá uma ou duas horas na aula e o professor te ensina... O professor te ensina uma regrinha gramatical, ok? Aí você... Ah, ele te ensinou ali, nossa, como fazer a negação em francês. E aí você vai fazer exercícios chatos, né? De preencher lacunas, colocar na ordem certa as palavras, as palavras e etc. Exercícios baseados nessa regra gramatical. E aí você sai da aula, beleza, chega na tua casa, uma semana depois você volta pra escola, aprende uma outra regra gramatical, mas a regra que você aprendeu na outra semana, na semana passada, você já esqueceu, você já não lembra mais nem como que forma uma frase. Então, as escolas tradicionais, elas tendem a fazer o contra, elas irem contra o processo natural de aprendizagem. Elas querem que você comece aprendendo a gramática, pra depois você aprender a falar muito, e você fica falando muito, faz muitas aulas lá de conversação, né? Ficar lá falando, falando, falando coisas que às vezes você nem entende o que você tá falando. Você vai, então, aprender a gramática, ficar falando muito, e só fazer exercícios que não vão te levar a lugar algum. Você vai ficar fazendo exercícios de preencher lacunas, aprender listas de palavras soltas. Ah, e como é que fala o nome dos vegetais? Ah, e como é que fala o nome das cores em francês? Como é que fala a cadeira em francês? E você vai ficar aprendendo essas palavras soltas que também não vão te ajudar em nada. Você vai acabar esquecendo porque você não aprendeu dentro de um contexto, dentro de alguma coisa que faz sentido pra você, tá? Então, é assim que acontece nas escolas tradicionais de idiomas. Geralmente, eles vão querer te empurrar esse método de aprendizagem. E tudo bem, se você estuda assim, que você acha que pra você tá bom desse jeito, que pra você, você consegue aprender desse jeito, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode continuar estudando desse jeito. Mas existe uma maneira muito mais eficiente que pra você aprender um idioma, que é você seguir o processo natural aqui de aprendizagem, né, de idiomas. E eu quero te dar um exemplo, que até separei aqui um pouquinho mais pra baixo, a analogia do piano. Essa analogia do piano fui eu que criei. Pra você entender aqui um pouquinho melhor esse contexto, essa parte aqui de como é feito nas escolas de idiomas, o que que é o processo natural de aprendizagem. Então, a analogia do piano, ela é basicamente, é basicamente você que aprende piano. Você adora piano, nossa, eu amo piano. E aí, ao invés de você pegar, não sei se você é músico ou não, mas você tem que, geralmente, ir pra uma escola de piano, aprender a base da música, né, saber as notas musicais, saber os ritmos, os tempos, quanto vale uma semicolcheia, uma colcheia e assim por diante. E aí, você vai poder começar a aprender depois a tocar o piano, tá bom? Então, as pessoas que querem ir começando, geralmente as pessoas que querem aprender piano, vão lá no YouTube, colocam lá no YouTube como tocar a música do Titanic no piano. Aí aparece lá uma pessoa tocando, aparece uma partitura super complicada e você quer tentar tocar. Então, você tá indo contra o processo natural de aprender um instrumento musical. E é a mesma coisa nos idiomas. Você quer começar aqui, no piano, você começar a tocar uma partitura complexa, pra depois aprender o dedilhado, pra depois você querer ficar aprendendo as notas e assim por diante. Você quer fazer o contrário, tá? E é a mesma coisa nos idiomas. Você quer aprender a falar, você fica lá falando, 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 falando. Ou então, você fica lá estudando regras gramaticais, regras gramaticais, pra depois você querer aprender o querer saber falar francês. É a mesma coisa. Você nunca vai aprender francês com regras gramaticais. Se você ficar só estudando regras gramaticais, você não vai aprender. Por quê? Porque isso vai contra o processo natural de aprendizagem, tá bom? Então, eu separei aqui alguns exemplos pra te mostrar como isso é verdade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui um pouquinho mais pra cima. Por exemplo, eu separei aqui algumas regras. Três regrinhas. Negação. Como que a gente faz a negação em francês? Imagine se eu colocasse só isso aqui num quadro pra você, ó. Pra você fazer a negação, você precisa do N, mais N, ou N apósforo, mais um verbo e mais o P. Você vai ficar boiando, você não vai entender. Agora, olha como seria muito mais fácil se eu colocasse essa frase aqui, ó. Je ne veux pas manger. Se eu colocar essa frase pra você junto com a tradução, Eu não quero comer. Não é muito mais fácil eu pegar essa frase aqui, colocar a tradução e você... Ah, entendi. Na verdade, je ne veux pas manger significa eu não quero comer. Por quê? Aí você já entendeu que é uma frase negativa. Por quê? Porque tá dentro de um contexto. Tá dentro de alguma coisa que faz sentido pra você. Tá bom? Ou então, je ne veux pas boire. Je ne veux pas boire. Eu não quero beber. Se eu colocar então duas ou três frases com a mesma estrutura aqui, Você já vai entender que a negação forma desse jeito. Tá bom? E quanto mais você for... Você tiver exposto, né, a esses exemplos, Você mais... Você repetir isso, estudar isso, Melhor vai ser. Mais você vai entender que a negação faz desse jeito. Tá bom? Então, je ne veux pas manger. E je ne veux pas boire. É muito mais fácil eu te mostrar esses exemplos aqui Do que eu simplesmente colocar a regra na tua frente E falar assim, agora eu quero que você forme uma frase pra mim em francês. Não é bem assim. Tá? Vamos pegar outro exemplo aqui. O passé composé. Passei composé. Aqui, ó. Passei composé. Você precisa do verbo être ou avoir, Mais do participacer. Você vai falar, caraca, o que é participacer? O que é verbo être? O que é verbo avoir? Eu não sei nem o que é isso. Ou então, se eu colocar, então, a frase, por exemplo, Eu vou colocar assim. Eu fui, a gente fala, je suis allé. Pronto. Tá dentro de um contexto. Você sabe agora como que faz o passé composé. Ou se eu colocar pra você, je suis allé. Não, vou colocar outro exemplo. Je suis, deixa eu pensar, descendo. Je suis, não, vou colocar je suis, deixa eu pensar aqui. Je suis, aqui, ó. Je, já lembrei aqui, gente. Deixa eu mudar meu tecladinho aqui pro francês. Então, aqui você entendeu que, pra você fazer o passé composé, aqui, ó. O passado, que é o passé composé, nem te falei que quero, mas é o passado das frases, tá bom? Então, eu bebi água o dia inteiro. É muito mais fácil você entender quando você tá dentro de um contexto. Porque se eu simplesmente colocar aqui a regra na tua frente, você vai ficar assustado, você vai falar assim, Caramba, mas eu não sei como que forma isso aqui. Isso aqui precisa estar no presente, precisa estar no futuro. Isso aqui, o que é isso? Participação, não sei nem o que é isso. Daí, se eu te mostrar as frases na tua frente, aqui, se eu colocar isso aqui, ó, tudo na sua frente, vai ficar muito mais fácil. Tá bom? Aqui também, ó, se eu colocar pra você, se eu explicar pra você a regra do imparfait, que é um tipo de passado também em francês, tá vendo? Já tem dois tipos de passados, você vai falar assim, Caramba, mas tem o passé composé, tem o imparfait, pra que que serve isso, pra que que serve aquilo. Você já vai entrar nos porquês, aí você vai ficar travado, não vai conseguir entender. Então, por isso que eu falo, as regras gramaticais, não adianta, não fique preso nas regras gramaticais. Infinitivo do verbo mais, a i-s, a i-s, a i-t, i-o-n, a i-s, a i-n-t, meu Deus, mas o que que é isso? É muito difícil. Então, por isso que eu falo, não fique aprendendo, não fique querendo aprender essas regrinhas. Aprenda dentro de contexto, tá vendo? Dentro de coisas que fazem sentido pra você, fica muito mais fácil. Tá bom? E, Dai, mas, agora eu entendi que estudar com gramática não vai adiantar muito, tá? Eu vou acabar indo contra o processo natural de aprendizagem. Mas, Dai, como que eu faço, então, pra estudar de uma forma mais eficiente? Como que eu faço pra seguir esse processo natural de aprendizagem? Bom, eu vou te dar, não vou ir muito longe nessa explicação aqui, mas eu vou te dar aqui alguns elementos que você precisa ter pra você ter um estudo eficiente de francês e pra você seguir o processo natural de aprendizagem. Bom, o primeiro elemento, você precisa estar dentro de um ambiente de imersão. Opa, deixa eu colocar o acento aqui. Ambiente de imersão francesa. Como que você tá no ambiente de imersão francesa? Não precisa você estar indo da França pra você ter um ambiente de imersão francesa. Não precisa você ir pro Canadá, pra Suíça, pra Bélgica, pra qualquer país que fala francês pra você ter esse ambiente de imersão francesa, tá? Você pode ter esse ambiente de imersão dentro da sua própria casa. Mesmo estando no Brasil, no México, no Portugal, tá? Você pode ter esse ambiente de imersão francesa. Como que eu faço pra ter? Escutar muito francês. É a base de tudo. Escutar muito francês através de áudios, de filmes, seriados, rádio, tá? Escutar muito francês. E, além disso, você tem que ter, por exemplo, você pode ter também um texto. Vou colocar esse aqui no Google Drive. Já criar o seu ambiente de imersão francesa é você escutar muito francês. Se você fazer isso, pelo menos 30 minutos, uma hora por dia, meu, seu francês vai decolar. Só com essa dica aqui, de ambiente de imersão francesa. Escutar muito, muito, muito francês. Aí você precisa de textos, textos com áudios, mais tradução desse texto. Tá? Por quê? Porque textos com áudios, quando eu coloco lá um texto pra você, com a tradução desse texto, você vai acabar caindo aqui nesse exemplo que eu te dei aqui, ó. Nesses exemplos. que você vai ter a frase e você vai entender a frase. E não ficar parando em regrinhas gramaticais. Você vai acabar aprendendo a gramática de uma maneira muito mais natural. Tá bom? Foi o que aconteceu comigo e com você quando a gente era criança. A nossa mãe, nosso pai, eles falavam frases pra gente. E a gente aprendeu as regras gramaticais do português muito mais naturalmente. Então, é isso que os textos com áudios, junto com a tradução, vai trazer pra você também. Os textos com áudios, eles vão trazer a língua francesa pra você. E além disso, você vai estar aprendendo a gramática de uma maneira muito mais natural. Tá bom? Textos com áudios. E uma parte muito importante que não para por aí é a repetição. Através de um sistema de repetição espaçado. Repetição. Você não adianta você ler um texto, você estudar esse texto, pegar lá a tradução e estudar uma vez e acabou. Não, você não vai aprender também o francês desse jeito. Não é uma uma fórmula mágica também, né, gente? Não adianta você querer achar que você vai aprender francês dormindo, porque você não vai. Tá? Então, o que acontece? Você precisa pegar esse texto, estudar o texto, logicamente, com a tradução. E você precisa repetir essas frases que você aprendeu dentro desse texto muitas vezes. E se você ficar escrevendo essas frases dentro do teu caderninho, eu acredito que você não vai aprender de uma forma tão eficiente. Você vai aprender, mas vai ser limitado. Você vai sempre acabar esquecendo aquilo que você aprendeu. Então, utilize um sistema de repetição espaçada. Esse sistema de repetição espaçada é um programa que você coloca no teu celular ou no teu computador. Adiciona essas frases desse texto que você aprendeu, que você estudou. E o sistema de repetição espaçada ele vai ficar te mostrando a frase toda vez que você for revisar. ele vai te mostrar aquela frase pra você não esquecer. Ele é baseado num cálculo doido que ele faz segundo a tua avaliação que você coloca também se você entendeu ou não a frase. Ele vai saber quando te mostrar aquela frase de novo pra você não esquecer. Então, ele vai te ajudar a memorizar o que você aprendeu no texto, as frases que você aprendeu no texto. Tá bom? Então, esses três pontos aqui são muito importantes. Você fazendo isso você vai ter um estudo muito eficiente e você vai estar seguindo o processo natural porque você não vai estar parando em regras grauaticais, você vai estar ouvindo muito que é o que aconteceu comigo e com você quando a gente era criança. Você vai estar ouvindo muito, você vai estar aprendendo as frases de um texto e não somente as palavrinhas por palavrinha, você vai estar aprendendo as frases do texto, você vai estar repetindo aquilo porque é o que aconteceu também com a gente quando a gente era criança. Nossa mãe, ela não falou somente uma vez você quer mamar e você já sabia. Não, todo dia, pelo menos umas dez vezes por dia a mãe falava quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Então, aquilo entrou na sua cabeça e é isso aqui que você tem que fazer para você ter um estudo eficiente da língua francesa. Então, para resumir aqui o resumão básico é que você não deve estudar francês, não deve começar, vou contar a coisa assim, não deve começar os seus estudos de francês pela gramática. Você não deve começar os seus estudos de francês pela gramática. Por quê? Porque ele vai contra o processo natural de aprendizagem. Quando a gente era criança a gente não aprendeu gramática para depois a gente começar a falar. A gente começou a falar e depois a gente começou a estudar gramática. E só uma coisa que eu queria adicionar aqui que vem na minha mente aqui agora é que eu gostaria que você usasse, claro que você pode usar gramática, tá? Mas use a gramática como uma caixinha de ferramentas. Quando você estiver, por exemplo, fazendo um texto, escrevendo um texto, quando você já estiver falando francês, estiver escrevendo um texto e você precisar saber se aquela frase que você escreveu está gramaticalmente correta, aí você vai lá na tua caixinha de ferramentas chamada gramática, pega o teu livro, a frase está correta, tá bom? Mas não queira pegar o contrário, fazer as suas frases através dos livros gramáticos, das regras gramaticais porque não vai adiantar, você não vai conseguir. Então utilize a gramática como uma ferramenta nos seus estudos e não como a base dos seus estudos, tá bom? Aprenda dessa maneira que eu tenho certeza que se você fazer isso o seu francês vai decolar. aplicando só se dessa aula aqui, a única coisa que você tirar dessa aula aqui for esses três pontos básicos aqui de como você deve aprender francês de uma forma mais eficiente utilizando e seguindo o processo natural, aí você já vai ter, o seu francês já vai decolar. Se você aplicar pelo menos esses três pontos do seu francês já vai decolar, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Eu gostaria aqui de te dar uma explicaçãozinha, né? Quis te dar uma explicação de por que você deve estudar sem gramática, por que você deve começar os seus estudos sem gramática e se você não entendeu alguma coisa, se você quer alguma explicação mais detalhada, me escreve aqui nos comentários e eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? Eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Então é isso aí, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, se você estiver vendo pelo YouTube, assine o nosso canal aqui pra você receber todas as nossas notificações e quando saem novos vídeos, ativa o sininho se você estiver vendo pelo YouTube, se você estiver vendo pelo Facebook, like aqui, deixa o seu like aqui na nossa página, curte a nossa página, né? Pra você receber todas as notificações. Se você estiver vendo pelo Instagram, me siga aqui no Instagram, me mande mensagem, eu tenho o prazer de sempre responder cada um de vocês, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje. Um gros bisou e à bientôt! Transcrição e Legendas por Quintal